Oi meus amores, tia Dai aqui e eu trouxe hoje pessoal o desenho de uma das minhas sobremesas preferidas que é sorvete e olha vou fazer os meus sabores preferidos também que é chocolate morango esse aqui tem uns pedacinhos de chocolate no meio então vai ser sensação né e flocos que é o branquinho então bora lá pintar esse desenho super divertido com a tia Dai Pessoal acabando de assistir aqui o nosso sorvete corre lá no canal para vocês assistirem os outros desenhos tá bom tem muito vídeo legal esperando por vocês lá eu tenho certeza que vocês vão amar e não esquece deixa o gostei que o joinha para cima se você não é inscrito no canal ainda é só clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se tá bom eu espero que vocês tenham gostado beijo 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 amo muito vocês e até o próximo vídeo tchau